Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu tenho algo para falar para vocês com respeito daquelas poltronas de ônibus de graça para pessoas maiores de 60 anos. Você já ouviu falar nessas poltronas? Ah, isso, pois bem, você já ouviu falar, então você vai entender o que eu vou dizer aqui hoje. A minha mãe veio de Minas para cá para nos visitar aqui em São Paulo, beleza. Aí ela resolveu ir embora. Então, ela falou assim, Wender, vai lá na agência marcar a minha passagem que eu quero viajar no meu direito de cidadã brasileira na passagem grátis. Beleza, aí vai Wender. Cara, aí eu peguei um ônibus, eu fui de carro até no bairro que a minha mãe está, e aí peguei um ônibus e fui até Santo Amaro. Quem conhece Santo Amaro em São Paulo? Você que está assistindo esse vídeo, talvez você conheça. Aí eu fui até Santo Amaro, lá tem uma agência da empresa Caissara, e cheguei lá dentro, falei, olha, eu quero marcar uma passagem para minha mãe, está aqui a carteirinha dela de idosa, de 60 anos, para uma cadeira grátis. Aí a moça já logo disse, não, aqui a gente não marca. Mas como não marca? Como não marca, moça? Ela tem direito, é, mas nós somos terceirizadas e terceirizadas não marca. Olha só, começa a prestar atenção nisso. É, nós somos terceirizadas e terceirizadas não marca. E eu disse, e aonde que marca, moça? Aí ela disse, somente no terminal rodoviário do Tietê. Gente, dentro do Tietê, cara, você tem noção aí, você que está assistindo o vídeo, você tem ideia de como é dificultoso para um cidadão brasileiro exercer o direito que ele tem? Aí eu fui até no Tietê. Cara, da minha casa até o Tietê, eu gastei 3 horas e 40 minutos. 3 horas e 40, veja só. Cheguei no Tietê, falei, moça, eu quero marcar aqui uma passagem para idosa, minha mãe tem 60 anos e ela quer voltar para Minas e que dia que tem a cadeira grátis. Aí ela falou, moço, no mínimo, você tem que marcar com o mínimo 2 meses de antecedência. Olha só, caraças. Meu, daqui 2 meses, no país que a gente vive, a gente não está mais vivo, cara. Como é que você marca uma passagem para viajar daqui a 2 meses, cara? 2 meses no nosso país ninguém está vivo. Caramba, os caras dão, dizem que dão. Falei, moça, mas daqui 2 meses, moça, eu quero é para domingo. Não, domingo não, você só pode marcar essa passagem para ela viajar daqui a 2 meses. Falei, cara, você está de sacanagem, poxa. Você está de brincadeira comigo. Primeiro que eu gastei quase 4 horas para chegar aqui. Eu chego aqui, você fala para mim que eu só posso marcar a passagem para daqui 2 meses. Você acha que isso é um benefício dado? Caraças, meu, você viaja 4 horas e retornar para minha casa foi mais 4 horas de viagem, cara. Agora, você que está assistindo esse vídeo, não seria muito mais fácil? Ai, detalhe, eu entrei no site da Caissara, procurei para ver se ou não. Eu vou marcar a passagem para ela aqui, eu faço a impressão e ela só leva a passagem e embarca. Quem disse que tem essa opção no site para você marcar a passagem para idoso em cadeira de graça? Não tem essa opção na Caissara. E possivelmente não tem na empresa nenhuma, porque eles não querem que a gente marque essas passagens. E aí eles marcaram para a gente ir dentro do Tietê, porque cara, para entrar no Tietê é um problema. Todo mundo que conhece a rodoviária do Tietê sabe do que eu estou falando, dos trânsitos ao redor, do estacionamento que tem que pagar. Me parece que é 15 reais a hora. A distância que as pessoas têm que deslocar para poder ir dentro do Tietê, as empresas já fazem isso, cara. É para a gente não marcar mesmo. É para desistir e comprar a passagem, caralho. É isso que as empresas estão fazendo, é isso que me deixou zangado de raiva lá dentro. A viagem, o transtorno que eu tive para chegar lá, a moça me dizer que eu só podia marcar para daqui a dois meses, cara. O que é de graça nisso, cacete? O que é de graça nisso, merda? É isso que eu queria saber, o que é de graça. Se eu gasto oito horas para ir e voltar, pagar um estacionamento, ou peguei quatro metrôs, meu. Tive que tomar quatro metrôs para chegar lá, para eles me dizer que tudo isso é de graça. De graça se fosse para tirar na merda do site da empresa, cacete. De graça era entrar no site lá, tá lá, passagem para idosos, dia tal, e marca aqui, já imprime, e só apresentar o vouch lá na hora do embarque. Isso sim seria de graça. Isso sim é facilidade para o cidadão que tem direito nessa merda de país, cacete. Nessa porcaria que nós vivemos de país, nesse lixo, nessa merda. É isso, cacete, é isso que me deixa louco, uma porra de um país desse, aonde tem brasileiro que tem coragem de dizer que isso é o melhor país do mundo para viver, é o melhor país do mundo para tomar na bunda, cacete. É isso que é, poxa. Aí, o que que acontece? Eu fui lá, falei, então, meu, minha mãe precisa viajar domingo. Ah, não, domingo não dá, não dá, não tem jeito. E se eu pagar 50%? Tem jeito? Tem. É, pra viajar domingo, se você pagar 110 reais, tem jeito. Tem. Cara, eu tive que pagar 110 reais, 50% da passagem, pra minha mãe viajar no domingo que ela queria viajar, cara. A senhora, 63 anos, cara. Eu tive que pagar 50% da passagem, meu. Ô cidadão brasileiro, você consegue entender isso? Você consegue entender o que as empresas fazem com o cidadão? E isso é coisa de governo, cara. Isso é coisa de político. Eles fingem que te dão. Mas não dá nada pra você, não, cara. Não dá. A Ulula me deu. Não dá porra nenhuma, rapaz. Não te deu merda nenhuma. Você teve que levantar de madrugada, teve que trabalhar, pagar a prestação do seu carro, da sua casa, da sua TV, do seu celular, do seu chinelo, da sua cueca, da sua calcinha. Você tem que pagar a prestação de tudo nesse país. Que governo que tá te dando alguma coisa? Poxa, acorda, sujeito. Acorda. Abre os seus olhos, cara. A eleição tá aí. Votar em quem? Em ninguém. Tenta ver um vídeo que eu tenho aí. Não vota ninguém. Anula a eleição. Você pode olhar que na urna eletrônica só tem três teclas. Corrigir, confirmar e branco. Não existe a tecla nulo. Porque nenhum político quer que você vota nulo. Se você vota em branco, o seu branco vai pra quem tá na frente. Mas para quem vota nulo, não vai pra ninguém. Porque você está anulando a eleição. Não vota em ninguém, gente. Toda hora que aparecer o quadradinho lá e a foto do cara, coloca 0, 0, confirma. 0, 0, confirma. 0, 0, confirma. 0, 0, confirma. Não vota nesses caras. Esses caras não fazem nada. Meu, eles estão aí dizendo que vai acabar com a violência. É pura mentira. Toda política eles falam que vai acabar com a violência. Eles não querem e não podem acabar com a violência pelo seguinte. Se eles acabarem com a violência, se eles melhorarem a saúde pública e se eles derem educação para os seus filhos de qualidade, educação de qualidade, eles não terão como fazer campanha política nas próximas políticas. E aí fica muito difícil. Nenhum governo, gente, vai resolver esse problema. Eles fazem essas promessas para vocês votarem neles, para vocês acreditarem nas promessas deles. E eles ganham. Não faz. E daí, três anos e meio, eles voltam na televisão dizendo que tem uma solução mirabolante para resolver todos os seus problemas. A varinha mágica, pim, 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 varinha mágica não existe. Então, galera, é isso aí. Então, passagem de ônibus para sua mamãe, para o seu papai. Se eles foram viajar para algum lugar do Brasil, meu cara, fica sabendo. É dois meses. Tem que rezar para os seus pais estarem vivos daqui a dois meses para gozar desta poltrona. Porque, meu amigo, daqui a dois meses, cara, no país que a gente está vivendo, a gente não sabe nada, meu amigo. Não sabemos de nada, nem daqui 15 dias, quanto mais dois meses, cara. A empresa tinha que ter vergonha de oferecer uma merda dessa, cara. Se eu sou um empresário, eu teria vergonha. Eu nem oferecia uma porra dessa para ninguém, cara. Não oferecia, não. Você tem que ter vergonha, cara. Muita... Eu tenho vergonha, poxa. Meu, oito horas eu gastei para ir, vou lá, porque você mora muito longe. Eu sei que eu moro longe, mas quem mora no centro, na capital, tem dinheiro, você acha que vai se humilhar para uma miséria dessa? Uma poltrona de graça miserável? Você acha? É quem mora longe mesmo, cara, que tem que ser beneficiado. No site deveria ter a opção da pessoa tirar essa passagem no site, sem ter que gastar conduções, sem ter que gastar tempo, sem ter que pagar estacionamento. Cara, quando você vai somar tudo isso, era muito melhor ter ido na agência, na merda lá das terceirizadas, e pagar do valor real da passagem. É, eu saí de Santa Mara achando que no Tietê eu conseguiria a passagem 100% de graça. Que nada, cara. Eu tive que pagar 110 reais para minha mãe viajar no dia que ela queria viajar, meu. É muita sacanagem o nosso país, cara. Muita sacanagem. O país de merda que a gente vive, cara. Puta que merda. O paizinho. Não sei como que tem brasileiro que fala que aqui é o melhor lugar do mundo, cara. Meu, esses caras nunca viajaram, cara. Esses caras nunca saíram do nosso país, não. Nunca. Nunca. Se calhar vai no Nordeste, se calhar vai num lugarzinho qualquer aí, e ache que já conhece o mundo, e aí pode dizer o melhor lugar do mundo. Ah, vai viajar, peão, para você entender. Um abraço a vocês, até mais, até o próximo vídeo. Tchau.